RENAUDOS CECLAROS Novinha, I love you baby Vem meu lindo sonho, você é tudo o que eu desejo Vem meu lindo sonho, você é tudo o que eu desejo Novinha, eu te chamo pra sair, você vem me dizer Que só sai se for de mil e cem, carro com vídeo fumê Novinha, você tá tirando onda, se liga no que vou te dizer Se você cair na minha mente, eu vou pegar você Novinha, você tá tirando onda, se liga no que vou te dizer Se você cair na minha mente, eu vou pegar você Eu sei que eu não sou o cara dos sonhos E você quer ter novinha Não tenho carro e nem dinheiro Pra bancar você Mais tarde de amar, eu pago pra ver Se você me der uma chance e eu te pegar Novinha, você vai ver Vou te pegar, vou te prender nos meus braços Te leva ao delírio de prazer Novinha, você vai ver Sei que eu não sou o cara dos sonhos Que você quer ter Não tenho carro e nem muito dinheiro Pra bancar você Mais tarde de amar, posso provar pra você Se você me der uma chance e eu te pegar Novinha, você vai ver Vou te pegar, vou te prender nos meus braços Te leva ao delírio de prazer Vou te pegar, vou te prender nos meus braços Te leva ao delírio de prazer Novinha, I love you baby Novinha, I love you baby Vem, meu lindo sonho Você é tudo o que eu desejo Vem, meu lindo sonho Vem, meu lindo sonho Você é tudo o que eu desejo Vem, meu lindo sonho Você é tudo o que eu desejo Vem, meu lindo sonho Vem, meu amigo Sou calvoz por você, sou vaqueira, sou pinhão Viajo de como ver e trago amor no coração Vou levando a minha vida para a dança meu popó No calor de um moreno é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra porra maquejar, ajeio de mulher Vou levando a minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e você ainda me estranha Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra porra maquejar, ajeio de mulher Vou levando a minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e você ainda me estranha Sou calvoz por você, sou vaqueira, sou pinhão Viajo de como ver e trago amor no coração Vou levando a minha vida para a dança meu popó No calor de um moreno é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra porra maquejar, ajeio de mulher Vou levando a minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e você ainda me estranha Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra porra maquejar, ajeio de mulher Vou levando a minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e você ainda me estranha Vamos embora, é o rio Só alegria, só alegria Solteiro não tá solteira e eu também estou sozinho Quita a gente sumir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira, nem Nelson fica sozinho Solteirona, bonitona, charmosona Aceita a minha proposta Solteirona, bonitona Sou aquele homem sério do tipo que você gosta Solteirona, bonitona, charmosona Aceita a minha proposta Solteirona, solteirona, bonitona Sou aquele homem sério do tipo que você gosta E você tá solteira, eu também estou sozinho E tá gente sumir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, bonitona Solteirona, bonitona Aceita a minha proposta Solteirona, bonitona Sou aquele homem sério do tipo que você gosta Solteirona, bonitona Solteirona, charmosona Charmosona, aceita a minha proposta Solteirona, bonitona Só um pouco safadinha do tipo que você gosta E essa é pra toda a vaquerama E reação em região Puxa o fôlego e nael dos teclados Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Todo o seu defeito O inferio no peito me passou pra trás Todo o seu defeito O inferio no peito me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber, você soube este morro Falou mal de mim Me humilhando, se matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando, se matando o nosso amor E começou a beber E começou fumar e até se beber Hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Todo o seu defeito Me feriu no peito e me passou pra trás Todo o seu defeito Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber, você sou destino Falou mal de mim Me humilhando e se matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando e se matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar e até se perder Hoje quer voltar Vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora É o fim do nosso amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Até mais horas Toque mais um bocadinho Nunca vi coisa melhor Nesse tal do miúdinho Miúdinho, miúdinho Vou dançar na garradinha Miúdinho, miúdinho Porra, porra, solta-se assim Miúdinho, miúdinho Vou dançar na garradinha Miúdinho, miúdinho Porra, porra, solta-se assim Amor, nação fozeira No miúdinho, miúdinho Vou dançar na garradinha No miúdinho, miúdinho Porra, porra, solta-se assim No miúdinho, miúdinho Vou dançar na garradinha No miúdinho, miúdinho Porra, porra, solta-se assim No miúdinho, miúdinho Vou dançar na garradinha No miúdinho, miúdinho Porra, porra, solta-se assim Porra, porra, agitado Suingado no salão Requebrando no compasso Com amor e emoção Olha aí o sinfoneiro Toque mais um bocadinho, nunca vi coisa melhor nesse tal do miudim No miudim, no miudim, vou dançar na garradinha No miudim, no miudim, porra, bom sol, presta assim No miudim, no miudim, vou dançar na garradinha No miudim, no miudim, porra, bom sol, presta assim Galera, mais um show pra sua cidade, operadora 99 996452549 Forró bom é agitado, swingado no salão É quebrando no compasso, com amor e emoção Olha aí, ó sanfoneiro, toque mais um bocadinho Nunca vi coisa melhor nesse tal do miudim No miudim, no miudim, porra, bom sol, presta assim No miudim, no miudim, eu dançar na garradinha No miudim, no miudim, porra, bom sol, presta assim No miudim, no miudim, eu vou dançar na garradinha No miudim, no miudim, porra, bom sol, presta assim No miudim, no miudim, vou dançar na garradinha No miudim, no miudim, porra, bom sol, presta assim É o vaqueiro e o cavalo, é o cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba Mas não pode deixar pra depois Tá derrubando o boi na pista, o vaqueiro tem que ser bom Quando o boi sai lá de aqui, só se vê o poeirão Depois que baixar a poeira, em vez da queda do boi Tá o vaqueiro no chão É o vaqueiro e o cavalo, o cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba Mas não pode deixar pra depois É o vaqueiro e o cavalo, é o cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba Mas não pode deixar pra depois Cada um tem sua história, tem a sua profissão Eu já sou conhecido, domador de coração Não sei tomar boi na pista, mas sei de uma mulher bonita Na arena da paixão É o vaqueiro e o cavalo, cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba Mas não pode deixar pra depois É o vaqueiro e o cavalo, cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba E não pode deixar pra depois Cada um tem sua história, tem a sua profissão Eu já sou conhecido, eu já sou conhecido Eu já sou conhecido, domador de coração Não sei tomar boi na pista, mas sei de uma mulher bonita Na arena da paixão É o vaqueiro e o cavalo, cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba Mas não pode deixar pra depois É o vaqueiro e o cavalo, é o cavalo e o vaqueiro Não pega no boi, o louco, tô gritando, derriba Mas não pode deixar pra depois Não dá um abraço, só parque de maquijada Clube do vaqueiro, o louco dos homens, Maranhão Se vai nascer ao vivo Fazer de terror Seja bem diferente Com o ritmo gostoso Que mexe o corpo da gente Dança e agarradinho O rostinho do rostinho Se amando de frente em frente Sempre gostei de festa, mas não ouve ter corró No bala, pula, pula, muito pior dança só E ninguém acredita, você não ouve por mim Eu passo o chão, vira porra Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Mas o que gente assim não sabe o que é carinho No bala, pula, 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 dó Mas o corpo da minha dança só Eu fico em casa sozinha Oh, ra! Vá soar de terror Seja bem diferente Que tem o ritmo gostoso Que mexe o corpo da gente Dança e agarradinho O rostinho do rostinho Se amando de frente a frente Pula o chão, né? Lezinho Sempre gostei de festa, mas não de ter forró O calor pula, pula, muito pior não sou só E ninguém acredita, mas sendo um homem bonito Eu faço o chão virar porra Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Mas eu que gente assim não sabe o que é carinho O calor pula, pula, muito pior não sou só Eu fico em casa sozinha Poxa menino Isso é ao vivo Vai É nael dos teclados ao vivo DJ NIC estudo gravando tudo Direto da minha terra natal E a chão do Maranhão para o Brasil Vamos lá Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos Cada segundo nos deixando louco Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Veio anoitecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão Paixão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Lembra que um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos Cada segundo nos deixando louco Cada segundo nos deixando louco Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Veio anoitecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão Paixão Você pode chorar, pode sofrer Lembra que um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais Um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais E essa é nossa Hoje eu decidi a vida Eu vou sair de mundo a fora Vou à procura de um novo amor Pra mim Porque a pessoa que eu amava Não foi fiel a mim Ela pensou que se deu bem quebrou a cara E já me perdeu Confesso que de hoje em diante Você não vai me trair Que hoje mesmo da sua vida Eu vou sair Tô indo embora Minha senhora É uma pena Mas vou te deixar Quem foi você Quem quis assim Agora aguento Eu não pretendo voltar Tenho que ir É que não posso ficar Já tem outro alguém Vinha me esperar Tô indo embora Minha senhora Já encontrei Quem me adora Eu conheci o filho do vaqueiro A garota do seu cavalo Eu vou embora Se já se arrependeu Agora é tarde pra ter eu junto a ti Tô à procura de um novo amor Que viva só pra mim E aquela vida de sofrimento Eu não quero mais E quando eu o encontrar Tudo vai se transformar E uma nova vida Com novo amor Vou recomeçar Uma nova vida Com novo amor Vou recomeçar Tô indo embora Tô indo embora Minha senhora É uma pena Mas vou te deixar Quem foi você Quem quis assim Agora aguento Eu não pretendo voltar Tenho que ir É que não posso ficar Já tem outro alguém A me esperar Tô indo embora Minha senhora Já encontrei Quem me adora Eu conheci a filha do vaqueiro A garota do seu cavalo Eu vou embora Tô indo embora Minha senhora Já encontrei Quem me adora Eu conheci a filha do vaqueiro A garota do seu cavalo Eu vou embora E a festa Continua linda demais Assim Os piastos Quebrou Os piastos Quebrou Os piastos Quebrou Os piastos Quebrou Foi um velhinho No meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os piastos Veio Começou a endurecer E o velhinho No meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Mas a tragédia Que com ele aconteceu Agora o veio Tá bom E vai descendo E vai voltando Tá moer 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 E vai quicando E vai voltando Tá moer Até o chão E vai voltando Tá moer E vai descendo E vai voltando Tá moer E vai descendo E vai voltando Tá moer Não se vai arrachinar Simbora Zanfaneiro Tá lindo demais Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Fiquei lá fora o que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como de inuditar, quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Simbora, se ouviu Aceita que dói menos Me respondeu Aceita que dói menos 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 Você guarda 24 horas do meu pensamento Acordo a todo momento pensando em você Dormindo eu estou sonhando, eu estou vivendo Perco a noção do tempo por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Te vejo em qualquer lugar sem ilusão Coisas do coração Fantasia Eu vivo a imaginar, eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pega o telefone pra ligar Pega o telefone pra ligar Alguém me diz que você falou Que acha graça tem pena de mim Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Vivi demais e você não mudou Me expulsou e me expulsou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração tem moço Coração tem moço, só dá isso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Alguém me diz que você falou Que acha graça tem pena de mim Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Vivi demais e você não mudou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração tem moço, só dá isso aí Vivi demais e você não mudou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração tem moço, só dá isso aí Quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Simão 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 Simão! Quando encontrei você Meu coração se apaixonou Com um olhar muito atraente Naquele momento você me encantou Segui sua direção E um beijo de amor eu te dei O dia mais feliz foi o dia em que o destino uniu você e eu Não vou mais sofrer por amor Já tenho alguém para amar Você é minha vida Viver sem você não dá Não vou mais sofrer por amor Já tenho alguém para amar Você é minha vida Viver sem você não dá Quando encontrei você Meu coração se apaixonou Com um olhar muito atraente Naquele momento você me encantou Segui sua direção E um beijo de amor eu te dei O dia mais feliz foi o dia em que o destino uniu você e eu Não vou mais sofrer por amor Já tenho alguém para amar Você é minha vida Você é minha vida Viver sem você não dá Viver sem você não dá Viver sem você não dá Não vou mais sofrer por amor Não vou mais sofrer por amor Não vou mais sofrer por amor Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou E o que importo é saber É saber pra onde vou Minha negra, senhorita Nunca tem quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar com mim Numa palhaça No alto da serra Será nosso apelo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas abre a nos dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce negra, senhorita Vem morar comigo Oh, vem Comigo Doce negra, senhorita Vem morar comigo Minha negra, senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou E o que importa É saber Pra onde vou Minha negra, senhorita O café é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar com mim Numa palhaça No alto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas abre a nos dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma veranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce negra, senhorita Vem morar comigo Oh, vem Comigo Doce negra, senhorita Vem morar comigo Quebra as noites de lua Quebra as noites de lua Olha só Então Obrigado.